Magali Mel, eu estou surpresa com a sua presença aqui no estúdio, porque eu pensava que não ia ter a hora da Maga hoje. Não, mulher, eu tinha que ver. Porque ontem teve o casamento da Nicole e você disse que ia. Correta. E eu pensava que a senhora iria estar ressacada hoje. Não, mulher, eu... Ah, disse ele também, ele me pegou de surpresa. Isso, roupinha do Natal. Ele quer te conquistar de verdade. Isso, eu tô com a maquiagem de ontem, então acredita, de um casamento... Antes de você falar do casamento, eu tenho uma lista aqui de pedidos de feliz aniversário. Ah, vamos lá, vamos lá mesmo. Tem muita gente aniversariante, ó. Tem a Carla Rocha Lucena, tá fazendo aniversário, ela que é designer de interiores, ó. Carla, um beijo pra você. Tem a Taizinha, de 25 anos hoje. Beijo, Taizinha. Também fazendo aniversário. Tem o Miguel, de 12 anos, lá do bairro de Oitizeiro. Beijo, Miguelzinho. Fazendo aniversário também. Tem ainda o artista plástico e estilista, Álvaro Mota, que mora no bairro dos Estados. Um beijo grande pra você também. Beijo, Álvaro, e feliz aniversário, né, pra todo mundo aí. Tem muita gente aí fazendo aniversário hoje. Chegou mais uma mensagem, inclusive, da Tamiriz, ali no meu celular. Mas olha, vai falando, vai contando o aniversário. Certo, manda um beijo aí pro meu amigo Jarlon, que tá assistindo a gente. Beijo colado na hora da maga. E, minha filha, tem mais gente aí? Tem, tem aqui, do alto do Matheus, hein. A Margarida, do alto do Matheus, tá assistindo a gente. Beijo, Margarida. Não é aniversário, mas tá assistindo a gente. E tem ainda um pedido de alô pra Suênia, Tidinha, Samuel e Cristina. Beijo. Nossa audiência, tá, hein. Tá ótimo, viu? Gostei, hein, gente. Mulher, deixa eu falar desse casamento. Fala do casamento. Que casamento bafo. A Nicole tava uma coisa... Vamos logo soltar as imagens, que eu vou falando sobre o casamento. Tu prova. Olha a entrada dela. E eu pegando tudo, né, do lado. Não desligava o telefone um minuto. Ela com a cara de passar... Olha o véu, Karine. O véu, ela chegou no altar. O véu ainda tava na entrada da igreja. Que igreja linda, véu, a igreja da Candelária. Linda. E o padre Fábio de Mello ali. O padre Fábio de Mello na concentração. É outra pessoa, viu, assim. Realmente é o padre... Agora ele tava precisando cortar o cabelo. O cabelo, também achei. Eu ainda disse a ele. Eu disse, meu amor, aquela tesourinha, aquela coisinha. Ele deu só uma risada. Tá aí, olha lá chorando, mulher. Nessa hora, ela disse, Magali, eu tô nervosa. Eu disse, vai, amiga, casa. Ela fez, eu não sei o que eu vou fazer. Essa foi a hora do beijo. Gente, esse homem parece um boneco de Olinda, de tão grande que ele é. Ele é enorme mesmo. Ele é imenso. E aí foi na saída também, né. Pode ver que ele pegou na minha... Ó, ele me dando um beijo aqui. Isso, na hora não deu pra ver, mas ele pegou na minha mão. Ela disse, obrigada, eu vou ter vindo. Olha. Eu disse, Nicole, dá tchau pra mim. E o buquê, amiga, tu pegou o buquê. Ó, coração pra mim. Ela fez, não. Um tumulto pra pegar esse buquê, minha filha, que você não tem. Olha, dando tchau pra mim. Tchau. Bem, ó, beijo, Karine. Você viu? Você viu? Bem, bem, foi. Beijo, Karine. Beijo pra Karine. Não pode vir, né? Beijo pra Karine. Vamos mostrar agora alguns famosos que marcaram presença. Vários famosos foram padrinhos e madrinhas, né? Como a Solange Almeida, o Ferdinando, né? Que é o... Vamos dar uma olhadinha mais fronte. E os looks tão bafo, viu? Ó, isso aí é a Nicole, né? Com o mostrão das alianças, né? Olha aí o padre com a cara já de cansado. Mas super divertido ele. Aqui é a família, né? A mãe dele, a mãe dela e os sobrinhos e tal. Olha a Solange. Solange Almeida de madrinha. Esse é o marido dela também. O vestido eu não curti muito, sabe, Karine? Eu não vou mentir, não. Não, mas eu gostei, eu gostei. Mas ela tá linda. A Solange é incrível. Pode continuar. Solange, belíssima. David Brasil com a Adriane Galisteu, que entraram juntos na igreja. Eu não gostei do vestido da Adriane, da Solange. Eu gostei. Eu gostei desse decotão, amiga. Porque tu é enxerida, né? Que história! É porque eu gosto desse decoto, esse babado no ombro, amiga. Deu um caimento, uma coisa. E a David... Eu tô muito clássica. Você é clássica, né, amiga? Tu gosta daquela coisa mais princesa, né? É. E saiu o Léo Dias, né? Com a... Com a Levi Andrade, que tava belíssima também. Ela tava linda. Tava linda, né? Sempre apostando aí nesse decotão dela. Tá bem na moda esse decotão. Ah, arrasou. Lindo. Quem tem, né, amiga? Pode usar um decote. Quem tem, pode decotar, né, amiga? Aí fica aquela questão. Magali, ah, sim, o Marcos Magela, né? A Cacau Protássio. E aqui é o Lince Paulino, que é quem faz a Rose lá, não tem um programa de humor também. Três humoristas incríveis, né? Atores e humoristas maravilhosos. A Cacau também foi madrinha, junto com o Magela. Rita Cadillac, aposentou um preto. Aí, eu não gostei o da Rita. Eu disse, Rita. Tá um pouquinho... Eu cheguei pra ela, eu disse, mulher. O defunto era menor. Ai, meu Deus. Viesse de onde, Rita? Eu perguntei. Ela foi com a Magalinha Bafa. Esse vestido que eu usei ano passado. Eu disse, mulher. Mas olha só, esse vestido dela, preto, lembrou... Quando eu olhei, eu disse, mentira, que Rita Cadillac chegou. Pô, Magali, tu não foi pra esse casamento, não? Eu disse, não fui. Eu quero ver seu look. Vou mostrar agora, pra dar na cara das inimigas que acham que eu não fui pro casamento da Nicole. Mostra a foto, meu amor, tá? Acaba a provar. Olha aí. É, ei. Elas choram. Fechou. Olha aí, eu na igreja. Soltou os cachos. Né? Tinha acabado de abrir. Eu disse, eu vou então fazer uma foto na igreja. Aí, Magali, cadê a foto com a noiva? Vou mostrar também, porque eu sou dessas, que eu bato foto com noiva, com noivo. Olha aí. Eu, Nicole, já cansada, o noivo e Solange Almeida. Ei. Eu disse, eu vou colar aqui, que é certo. Ei, prepara o banho. Tem sal grosso, que as inimigas agora estão se tremendo. Estão se tremendo. Mas eu amei. O casamento foi maravilhoso. O bolo estava uma delícia. Não deu pra trazer um pedaço, que a bolsa era pequena. Mas eu comi horrores lá. Os docinhos, todo mundo caprichou. Eu não acredito, não. A igreja linda, uma orquestra tocando. Aí, eu chorei. Bora botar a Samia nessa história? A Samia já tá pronta, né? Pergunta que não quer calar. Qual foi o presente que você levou, Magali? Mulher abafo. Que não leva pra gente pra igreja, não. Não, Magali, mas você não mandou o presente, porque eu soube que só entrava quem entregasse o comprovante que deu o presente. Tinha isso também, é? Não, eu levei o convitinho que eu imprimi. Que na verdade, mulher, eu consegui esse convite, sabe? Não chegou na minha casa. Eu peguei os convitinhos que tinha na internet, imprimi e entrei. Só joguei a cara. Ela não mandou o presente, Samia. Ou seja, ela não mandou foi nada. Errou! Beijo, menina. Boa tarde. Beijo, até amanhã. Boa tarde, muito boa tarde, minha paraíba. Hoje é quarta-feira de...